Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Milene. Sejam todos bem-vindos. Olha só a nossa aulinha de hoje, essa caixinha pirâmide com o tema Vandinha. Olha só que lindo! Já vou adiantando que eu vou deixar lá para os membros do canal, tá? Do jeito que tá aqui, ó, só vou salvar e vou deixar lá para os membros do canal baixar. Então, segue a aula, qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo que eu terei um enorme prazer em estar respondendo. E vamos lá! Eu vou, de novo, colocar minha pastinha aqui, ó. Não vou vir aqui em abrir. Eu vou colocar minha pastinha aqui. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não pega essa parte. Então, sempre eu vou frisar. Gente, para você conseguir colocar aqui dentro, você tem que estar com a sua pastinha separada, aberta e separada. Você não abre aqui, tá? Você não abre aqui. Você vem daqui se você quiser arrastar, tá? Então, no fundo aqui, eu vou usar esse daqui, ó. Então, nesse daqui, eu vou colocar ele, ó. Já vai no fundo. Eu não fiz sangria. É bem para iniciantes mesmo, tá? O meu canal já é focado nisso. Então, já vou clicar aqui, ó. Ele já vai preencher meu molde, tá? Preencheu ali o fundo. Agora, eu quero colocar aqui. Eu vou usar um desses dois, mas eu vou colocar os dois para a gente ver como é que fica. Vou colocar esse aqui. Eu vou colocar esse aqui. Deixa eu ver se como vai ficar, ó. Não sei. Vai ficar muito apagadinho esse daqui, né? Então, eu vou preferir esse daqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Todos, em todos, ó. Ó. E aí, é só preencher, pessoal. Tá vendo que tá meio tortinho? Ó. Aqui tá bem retinho. Aqui também tá bem retinho. Mas esse aqui tá meio torto. Pera aí que a gente já vai arrumar isso daí. Ó. Esse aqui também ficou certinho. Só esse aqui que não ficou. Então, eu clico nele. Eu venho aqui, ó. Nessa quarta opção. Vou preencher. Aqui, ó. Preenchimento inteligente. Clico nele. E aí, ó. Eu venho aqui embaixo, ó. No ângulo. O problema está aqui, ó. No ângulo. Deixa eu colocar no zero aqui pra ver se... Isso. Tá vendo? Já ajustei. Vamos ver se tá no 20, mas ele tá perfeito. A gente tá vendo aqui que tá perfeito, tá? Então, tá tudo certo agora. Eu tenho esse daqui que eu posso... Essa barrinha que eu posso estar colocando aqui embaixo. Mas eu tenho outra aqui que eu quero ver qual que fica melhor. Vou colocar, ó. Arrascá-la pra cá. Ela tá com esses pontos vermelhos porque ela veio pra mim poder... É... Está cortando. Então, eu vou tirar a cor de linha. Ó. Só tirando a cor de linha, ela já aparece, né, como que ela é de verdade. E eu quero ela bem pequena, né. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Vou reduzindo pelos cantos. Nunca por esse meio aqui. Tá sempre pelos cantos. Tá meio lerdo aqui. Ou eu posso clicar aqui, ó. Nessa escala aqui. Aí, colocar 33%. Aí, já reduz bastante. Mas deixa eu aumentar um pouquinho. Não quero tão pequena assim. Isso. Assim tá bom. Assim tá bom. E aí, eu vou recortar. Vou recortar ele. Aqui. Vou recortar mais ou menos aqui. Tá. Vou recortar... Vou segurar o Shift. Shift, que aí ele vem de linha reta. E aí, eu só... Deixo aqui, se vocês quiserem. Eu cliquei duas vezes. E aí, ele foi pra edição de pontos. Mas eu não quero editar pontos. E aí, eu vou ajustá-lo aqui. Vamos dar um zoom pra vocês verem como que ele é? Ó. Ele é assim. E aí, eu quero colocar essa parte aqui pra cima. Então, eu venho aqui, ó. Em visualizar. Não. Em objeto, espelho, virar verticalmente. Pronto. E agora, eu vou ajustar ele aqui na minha caixinha, ó. E é só ajustar. Antes de começar, eu faço uma cópia. Que eu vou precisar dele de novo, né. Aí, eu vou colocar aqui, ó. E venho nesse... Nessa bolinha verde, eu vou colocar aqui. Ó, ó. Ele já ajustou aqui. Só que ele tá grande, né. Ele tá meio grande. Eu tenho que colocar em cima. Opa. Ctrl Z. Eu tenho que colocar, gente. Em cima da minha linha vermelha aqui de... Do molde, tá? Ó. Em cima da minha linha vermelha. Vocês estão vendo bem a linha vermelha? Tem uma linha vermelha ali. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que recortar ele um pouco. Eu vou reduzir aqui pra ele ficar bem direitinho aqui. Esse aqui, eu vou deletar e vou duplicar esse daqui, tá? Porque aí, eu já deixei ele ajustado aqui. Aí, todos os outros vão ficar iguais. Pronto. Aqui, ó. Segurando a barra de espaço, ó. Cria essa mãozinha. E eu posso arrastar pra cá, ó. Tá vendo? Pronto, gente. A bandinha tá super em alta, né. E aí, ó. Eu deixei aqui, ó. Esse aqui eu posso excluir. Eu não vou utilizar. Eu deixo pra excluir só depois que eu decidi mesmo o que eu vou utilizar, tá? Porque vai que eu preciso. E aí, eu escolhi esses apliques aqui pra mim estar utilizando. Tem a bandinha, a bandinha, bandinha. E tem esse daqui, né. Que é um bandinha cut. Eu prefiro bandinha cut. Prefiro não. Vou utilizar nesse projeto, tá? E também, vocês podem estar colocando o nome da criança aqui. Eu não vou colocar. Vou ensinar vocês a personalizar, ó. Bem rápido. E aí, vocês colocam, né. O nome da bandinha. Ô, nome da bandinha não. O nome da criança. E aqui, eu vou usar. Eu vou usar duas vezes os dois. Vou colocar aqui pra não ficar nenhuma parte. Só que essa daqui é opcional. Porque aí, aqui na frente, você pode colocar o nome, né. Da criança. Tem esse daqui também, ó. Essa parte aqui. Ó, tem essa bandinha, ó. Ó, mas tem essa parte aqui, ó. Ó, clico nela, tiro a cor de linha. Pra não ficar assim. Estou fazendo aula pras tesouretes, pessoal. Tá? Pras tesouretes. Eu vou reduzir tudo aqui. Pra ver se eu consigo colocar aqui. Vocês podem estar colocando ela ali. E colocando esse aqui no meio. Esse aqui eu vou colocar pra frente. Né, ali que a gente coloca pra frente. Eu posso usar esse aqui como aplique. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou selecionar essa barrinha aqui. E vou ver quanto que ela girou. Vou vir aqui, ó, no menu. Eu não sei, eu não decoro. Eu não decoro. Eu uso e não decoro. Transformação. E vou clicar aqui, ó. Nesse daqui. Com ele selecionado, ó. Aí eu venho aqui, ó. 327. Deixa eu girar esse daqui. Em 327. 327. E só, ó. Ele vai ficar exatamente isso daqui, ó. Você pode estar utilizando esse aqui, ó. Pode colocar menor. Esse aqui pode ser o seu aplique. Tá? Então, eu vou duplicar esse daqui. E vou também colocar 327. Vou selecionar esses dois. E vou colocar bem no centro. Ó. E vou agrupar. Pronto. Ali, à frente da minha caixinha, se eu quiser separado, eu já tenho. Mas eu não vou colocar separado. Vou colocar aqui, ó. Vocês podem subir e colocar o nome da criança aqui embaixo, tá? Ó. Pronto. Já ajustei. Esse daqui, como que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que esse daqui, é o ângulo... Pra quanto... O ângulo dele foi, deu 348.9. Mas não é isso. É isso daqui, ó. Então, esse daqui, 348 ou 9, ou... Você coloca o ponto 9 ou 349, tá? Então, fica por trás de vocês. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui. Vou colocar essa teia de aranha também. Vou duplicar e colocar aqui. Vamos reduzir, que ela tá grande. Ó. Vou colocar essa teia de aranha aqui. Pegar eles, colocar pra frente. Pronto. Ó. Já está semi-pronta, gente. 2, 81.3. Então, vai ser essa daqui, ó. Eu posso colocar também... Vou mudar, né? Vou colocar isso aqui, ó. Eu adoro esse emblema da escola. Né? Internato, escola, não sei. Eu assisti a Vandinha, mas eu esqueci de decorar o que que era. Se era escola ou se era... Eu não sei o que que era. Sinceramente. Então, você pode escolher o que que você quer colocar atrás. Né? Pode escolher. Vou colocar esse daqui. E vai ser... 2, 81. 2, 81. Gente, vocês já viram isso? Alguém ensinando? Preciso colocar bem direitinho aqui. Fala pra mim. Fala pra mim. Olha aqui, ó. Pronto. Coloca aqui. Ela tá grande ainda. Pode reduzir um pouquinho. Ó. E vou colocar isso aqui. Quer dizer, eu não preciso se preocupar, né? Eu cliquei duas vezes e ele foi pro editor de pontos. Pronto, gente. Posso excluir isso aqui que eu não vou precisar mais. E olha só que lindo. Lindo. Só que eu esqueci de fazer uma coisa. O que que era pra mim ter feito? Era pra mim ter salvo tudo que era personalização. Então, agora ficou meio que misturado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom. E vou pegar o fundo. Esse daqui, ó. O vermelho aqui, ó. Que é o tracejado. Ele clicou no tracejado? Não, ele não... Ele não... Ah, mas aqui vai ser melhor. Aqui, ó. Vou pegar o tracejado. Shift. E vou pegar o fundo da minha caixinha. E vou agrupar. Pronto. Pronto. Agrupei. Ele muda de ângulo, tá vendo? Mas nesse caso não prejudicou. Ao contrário. Ao contrário, ó. Ficou mais bonitinho assim, ó. Pronto. E aí, todo esse restante aqui, ó. Ele ficou solto, ó. Aí, eu posso vir fazer uma caixa de seleção. E agrupar todos eles. Já que eu já agrupei os outros. Tá? Ó. Ficou esse agrupado e esse agrupado. Gente, que caixinha mais linda! Gente, vou deixar para os membros, tá? Esse arquivo. Salvar aqui do jeito que ele tá aqui. Vou deixar para os membros. Vou colocar lá no... Nas postagens lá, só para membros. Aí, eu agrupo tudo. Vou agrupar tudo. E coloco centralizar. E pronto, tesorete. É só você cortar. Ah, tá. Esqueci de uma coisa. Eu esqueci de colocar espessura no... Não, tem espessura já. Já tem espessura. Então, vamos fazer o teste? Ctrl P. E vai abrir. Esse Ctrl P desse novo estúdio é muito bom, né? Porque aí, você tá em dúvida se tem a linha pra você vincar ou cortar alguma coisa. A de corte não precisa que é essa do fundo, né? A da caixinha, que eu não deixei sangria. Então, não precisa se preocupar com isso. Mas, eu preciso de ter as linhas de vinco. Porque, senão, ela não sai boa. E olha lá, ó. O único problema é que ela está vermelha. Se você quiser outra cor, aí você pode mudar. Tá? Ficou vermelho aqui. Talvez eu colocaria um roxinho clarinho ou um branco. Um roxinho clarinho, talvez. Mas, vocês podem mudar aí. E olha só como ficou. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Dando zoom, dá pra ver que você pode colocar esse emblema aqui um pouquinho mais pra lá. Não ficou centralizado. Já os outros ficou legal. Uhum. Ó. Ficou bem bacana isso daqui também. Show. Tá bom? Então, eu vou deixar pra vocês lá, membros do canal, vou deixar lá, né? A gente tá com bastante membros. Muito obrigada a todos. Então, eu vou deixar lá pra vocês. Gente, vocês querem ver mais da Vandinha por aqui? Se vocês quiserem, só deixar aqui embaixo. Ou Vandinha, ou outro tema, ou qualquer dificuldade. Esse daqui, ó. Pra tesourete, já tá pronto. Se você vai cortar, iniciou agora, vai cortar na silhuete. Vê outros vídeos meus aqui. Mas, eu vou adiantar pra você. Tudo que está destacado aqui, ele vai cortar. Tudo. Tá vendo esse vermelho? Tudo que está aqui destacado, ele vai cortar. É só você selecionar e tirar o corte. Tá? Mas, eu tenho que falar aprofundadamente sobre isso. Sugiro que você veja o vídeo que mais acessado aqui do meu canal, que é o primeiro corte. Lá, eu explico bastante. Mas, se você tem dúvida, o que vai cortar, o que não vai? Tudo que está selecionado aqui, se você colocar esse corte simples, ó. Se eu for por linha, o que ele vai cortar? Nossa, isso vai cortar. Engraçado. Ele vai cortar as caixinhas e a teia de aranha. Tá vendo? Então, a gente tem que saber o que vai cortar. Tem que saber. Tá bom? Mas, isso aqui eu fiz mais pras tesouretes, que é a maioria do canal. A maioria não tem silhuete. Agora, está muito forte a máquina de corte vinco, que é maravilhosa, super recomendo. Ela não substitui a silhuete nos apliques. Quem trabalha com aplique, você tem que ter a silhuete para cortar os apliques. Agora, para quem não trabalha com aplique, por exemplo, você trabalha com essa caixinha desse jeito, chapada assim. Você não vai colocar isso aqui separado, isso daqui. Você vai fazer tudo junto. Do jeito que você vai imprimir, cortar e mandar para a mãe. Ótimo, ó, uma máquina de corte vinco para você. Ótimo, tá? Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!